Muito bem, a Audi traz para esse Salão do Automóvel a maior renovação tecnológica de sua linha de produtos na história. Na verdade serão 13 novos lançamentos do ano que vem, sendo que 6 deles estão aqui no Salão. As novas gerações de A6, A7 e A8, o novíssimo SUV Q8, o RS4 aqui ao fundo, um belíssimo esportivo, ícone de esportividade da marca. E também uma novidade que foi uma grande surpresa que a gente trouxe para cá para o Salão, que foi o novo Audi Tron, o primeiro veículo 100% elétrico da Audi no mundo. A7